Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, para celebrar os meus 17 anos, eu trago-vos 17 factos sobre mim. Então, antes de mais nada, eu sei que a minha voz está diferente, eu estou super rouca. Eu acordei assim e este era o único espaço na semana em que eu consegui gravar este vídeo. Portanto, se vos fizerem pressão a minha voz estar assim, acreditem que me vai fazer muito mais a mim em passar horas a editar este vídeo. Mas pronto, como eu já disse, hoje trago-vos 17 factos sobre mim. Eu criei o meu canal assim no ato um bocadinho espontâneo, apeteceu-me começar a publicar vídeos. Eu nunca fiz assim nenhuma apresentação sobre mim para vocês me conhecerem um bocadinho melhor. Óbvio que metade da minha audiência são os meus amigos e a minha família, portanto não me precisam muito bem neste vídeo. Mas para vocês que não me conhecem, cá está. Então, eu escolhi 17 factos exatamente por causa dos meus 17 anos, que eu faço anos no dia 22 de Abril. Eu não sei se vocês vão estar a ver isto na quinta-feira ou no domingo, depende de quando é que eu vou conseguir editar, mas vai ser num desses dias. E vamos começar. Uns factos são mais normais, outros são um bocadinho mais estranhos. Não sei se os irei a partilhar na internet com muita gente ou não, mas bora lá. Então, primeiro facto. Eu faço balé desde os 3 anos até hoje. Vou fazer 17, portanto já é muito ano de balé. Eu entrei no balé com 3 anos, depois do quinto ao nono fiz o articular de dança, que é a mesma coisa que o articular de música, mas com dança. Vocês têm balé contemporâneo, várias disciplinas. Balé é uma das minhas grandes paixões. O segundo facto é que eu tenho uma cicatriz no braço esquerdo. Braço esquerdo. E eu fila uma vez que nós estávamos em casa dos amigos nossos. E eu não sei se vocês sabem o que é que é painel sanduíche, mas basicamente é duas placas de metal que têm tipo esponja no meio e usa-se para construção. E estavam montes destes painéis empilhados contra uma parede. E nós estávamos a jogar tipo ao mata ou com uma bola, não me lembro. Estávamos todos encostados nessa parede, a atirar uma bola. E depois um dos painéis caiu. E quando eu estava a correr para não levar o painel em cima da minha cabeça, bateu-me no braço. A cicatriz antes parecia uma torre Eiffel. A minha melhor amiga estava sempre a dizer que eu tinha uma torre Eiffel no braço. Agora já desvaneceu um bocadinho, já não parece tanto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu depois faço um close-up shot mais prononorizado. Mas sim, nunca fui operada, nunca parti nada, não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho é uma pequena cicatriz no meu braço. Agora, por falar nessas coisas todas, o terceiro facto é que eu sou um bocadinho, para não dizer demasiado, hipocondríaca. Por exemplo, às vezes dá-me uma dor na barriga do lado direito. E até pode ser dor de burro. Podem ser gases. Mas para mim, eu tenho um apendicite. No outro dia, uma empresa que faz estudos, mandou-me um e-mail com 10 sinais que aparecem um mês antes de ter um ataque cardíaco. Eu andei semanas a pensar que ia ter um ataque cardíaco, porque para mim eu tinha aqueles sintomas todos. E vocês devem imaginar que viver numa pandemia com esta condição mental, não é o melhor, porque para mim eu já tive Covid umas 10 vezes. Mas nenhuma delas foi Covid. Foi só porque eu apanhei frio e fiquei constipada. Como agora? Ok, isto era para dizer factos, mas eu estou a divulgar um bocado. Mas vamos continuar. O quarto facto sobre mim é que eu sou só um bocadinho esquisita com a comida. Ou seja, não é não gostar de muita coisa, eu só não gosto das coisas que a maior parte das pessoas gosta. Vamos começar. Mousse de chocolate. Olha aí. Bacalhau com natas. Como é que vocês comem essa papa? Ai, não sei. Bacalhau com natas, eu odeio bacalhau com natas. Salmão. Nem vamos falar sobre isso. Leite. Não bebo leite, pai, desde os meus 5 anos. Eu não suporto leite, nem o cheiro de leite. Nem... Ai, só de ver leite... Tipo... Não. Mas eu como manteiga, como iogurtos, como isso tudo. Leite é que me faz, tipo... Não. Depois, metade das pessoas vão me bater, mas... Puré. Odeio. 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 Puré. Ah, mas Carlina, gostas de batata cozida? Gosto. Batata cozida, eu gosto. Porque não sabe a puré e não é papa. E a última coisa que eu não gosto, que muita gente gosta, mas isto eu sinto que há muito, por exemplo, 50% gosta, 50% não gosta, que é sushi. Não gosto de sushi, sabe literalmente a peixe cru, prefiro pizza. Não gosto de sushi. O quinto facto sobre mim é que eu tenho uma bucket list. Para quem não sabe o que é uma bucket list, basicamente é uma lista de coisas que vocês fazem, que querem fazer ao longo da vossa vida. Já risquei algumas na minha bucket list, o que me deixa super contente. Por exemplo, ir à Estátua da Liberdade em Nova Iorque, já pude riscar. Mas também tenho outras que eu quero muito e ainda não consigo riscar, como saltar de paraquedas. Mas por acaso até já posso, porque já tenho 16, mas o Covid não deixa. Também tenho pisar todos os continentes. Já pisei 3. Falta-me a Ásia e a Oceania, que vão ser um bocadinho mais difíceis, mas eu ambiciono conseguir. Portanto, se gostaram da ideia, façam também. Eu acho que é uma coisa super gira de fazer. Depois vocês podem ir vendo o que é que já fizeram. Eu pessoalmente costumo, sempre que faço alguma coisa, eu não risco, porque eu gosto de ler. Portanto, eu passo só com um highlighter por cima. E depois embaixo escrevo a pequenino a data em que eu concretizei essa coisa. Eu adoro fazer isto. Sinto mesmo que há, tipo, objetivos na minha vida. E por falar em objetivos, o próximo facto, que eu já não sei qual é que é a contagem, mas vai aparecer aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não sei. Mas o próximo facto é que a minha ambição, neste momento, para a minha vida profissional, é ser juíza. Eu quero muito conseguir tirar direito, porque para ser juíza vocês têm que tirar o curso de todo direito, como se fossem ser advogados, e depois tirar mais uns quantos anos na escola de juízes para serem, efetivamente, juízes. E é para isso que eu estou a estudar neste momento, e é para isso que eu mato para ter uma média decente, que é para conseguir entrar em direito e depois ser juíza. Depois, outro facto, que não tem nada a ver com os restantes, mas eu decidi dizer, é que muitas pessoas gozam comigo por causa disto, mas eu tenho as orelhas minúsculas. Mas quando eu digo minúsculas, é à proporção do meu corpo, porque eu tenho 1,75m, 1,76m, nunca sei muito bem, no cartão de cidadão não é uma coisa, depois um mês se me diz outra, não interessa, mas eu tenho essa altura toda, e as minhas orelhas são assim. Se calhar na câmara não parece. Ah, será que na câmara não parece? Não, parece na mesma. Ok, as minhas orelhas são minúsculas. Toda a gente goza comigo, goza quer dizer, não sou foodbullying por ter as orelhas pequenas, mas toda a gente goza comigo porque, ai, a Carolina tem as orelhas pequeninas, não sei o quê, mas pronto, são as minhas orelhas, eu gosto delas, eu prefiro-as assim do que enormes. Vamos só estabelecer isso. O próximo facto também é uma coisa, assim um bocadinho estranha, eu acho que todos os factos neste vídeo estão a ser estranhos, não interessa, é que faz-me imensa impressão ter os números do volume num número ímpar. Explicando, vou no carro, alguém pede para pôr mais alto, está no 12, eu entro no 14, nunca, nunca, nunca se mete no 11 ou no 13. No 15 vá lá, porque o 15 é tipo ali o intermédio entre o 10 e o 20, no 15 eu não me importo muito. Agora, tipo, 17? Quem é que deixou o volume num 17? Vocês são malucos da cabeça? Ai, não consigo. E às vezes, eu chego mesmo a fazer isto, às vezes quando estou no carro e aumentam o volume, e não veem, eu olho sempre para o coisinho onde diz os números, e se tiver um número ímpar, eu peço para porem ou um bocadinho mais alto ou um bocadinho mais baixo. Se eu tenho problemas, talvez. O próximo facto é que o meu cheiro preferido, isto também se calhar é um bocado estranho, mas o meu cheiro preferido é o cheiro à biblioteca. Se vocês são pessoas que nunca entraram numa biblioteca, primeiro, não sei o que é que estão aqui a fazer, porque eu falo maioritariamente de livros, e segundo, vocês é que perdem. Aquilo cheira tão bem, aquilo cheira à cultura, cheira à... Ai, não sei, cheira mesmo bem. E uma das minhas atividades preferidas é ler, portanto, eu vou com alguma regularidade à biblioteca quando não tenho um livro que eu quero ler. Agora, é um bocado difícil com o Covid, mas se nunca entrar numa biblioteca, vão à biblioteca e cheirem. É ótimo. Ah, mas não és da escola, porque a minha escola não cheira a nada. Tem que ser aquelas bibliotecas municipais com carradas de livros lá dentro que sabem mesmo, hum, a conhecimento. Experimentem. Depois, o próximo facto é o seguinte. Eu não sei nem arrotar, nem assobiar. Eu sei lá uma coisa a ver um com o outro, não. Mas pronto, não têm, mas eu juntei, para não serem dois pratos. Eu não sei mesmo arrotar. Às vezes eu emitei para um soluço, que eu presumo que seja o meu corpo a tentar arrotar, mas eu ainda não aprendi um mecanismo que nos deixa fazer aquele... Não sei. Invejo. Quem sabe arrotar? Porque eu não sei. E depois assobiar. Eu sei, mas sei aquele tipo... Tipo isto. Não sei fazer aquela coisa, tipo... E depois se chega ao outro lado do pavilhão, com umas pessoas de educação física. Mas... Epá, pronto. Não sou muito habilidosa no que toca essas coisas. Próximo facto é que eu tenho dois cães. Vocês já devem conhecê-los, porque eu não paro de falar deles, porque eles são os amorzinhos da minha vida. O Scott e o Ollie. E eu não sou uma pessoa muito dada a gatos. Já tive gatos. Já. Se fugiram todos? Sim. Se era porque não gostaram de mim? Não sei. Mas eu tentei dar-lhes amor e carinho e comida. Eles é que não quiseram. Mas... Epá, os gatos são muito desconfiados. Não sei. Os cães é tipo... Tu chamas e ele vem. O gato não quer saber de ti para nada. Portanto... Gosto mais de cães do que de gatos. Próximo facto... Eu sei que não sou a única. É que eu tenho um vício grave em espremer borbulhas, pontos negros e todas as coisas dessa laia. Eu às vezes até vejo vídeos no YouTube de pessoas a espremer em borbulhas e pontos negros, porque aquilo é tão satisfatório. Mas... TÃO satisfatório. Vocês não têm noção. Aquilo é mesmo bom. E eu, quando é em mim, eu tento não o fazer, porque depois fico com a testa toda marcada, tipo... Isto foi uma borbulha que eu fiz para mim. Isto foi uma borbulha que eu fiz para mim. Mas eu tenho sardas, portanto, acaba por disfarçar. Mas... Epá, pronto. O vício é real e eu não sei muito o que é que é que eu fiz fazer. Será que há alguns, tipo, alcoólicos anónimos, mas para espremedores anónimos? Dá o mesmo jeito. O próximo facto eu devia ter dito com a bucket list, mas esqueci-me, portanto, vai aqui, é que eu já pisei, ou já puse o meu corpo em seis países diferentes, que foram... Calma. Os Estados Unidos, Espanha, como é óbvio, está aqui ao lado, França, Suíça, eu acho que incluí Portugal. Pronto, eu fiz batota, eu incluí Portugal, mas eu estou neste país, portanto, epá, já conta. E Marrocos, portanto, foram estes os seis. E lá está, foram três continentes diferentes e já andei de avião, eu escrevi aqui para não me esquecer, 16 vezes, porque muitas das viagens que eu fiz eu apanhava a escala, portanto, já andei de avião 16 vezes. O próximo facto é que eu tenho duas irmãs mais novas, com 8 anos, gêmeas, é a Madalena e a Isabela, são as pestinhas da minha vida, neste momento devem estar a rir-se a ver este vídeo e é isso. Próximo facto que vocês, se não repararam, epá, é porque eu faço um esforço muito grande nos vídeos, mas às vezes não consigo, é que eu falo super, hiper, mega rápido. Mas quando eu digo super, hiper, mega rápido é que eu às vezes estou a falar e as pessoas têm que pedir para eu parar, voltar atrás e repetir tudo, porque eles não perceberam nada, porque eu estava a falar muito rápido. Depois, o próximo facto é que eu nunca vi, nem tenho interesse em ver, não comecem, Star Wars, Star Trek e a maioria dos filmes da Marvel. Não me julguem, ok? Eu sou assim. Eu também fico muito irritada quando as pessoas dizem que não querem ou não gostam de Friends, que é a minha série preferida a todos os tempos, que eu sou tipo quase licenciada em Friends. Eu sei todas as quotes, sei basicamente todos os episódios, eu sei as falas de alguns episódios de tipo de cor, eu sei, eu também tenho um problema grave com Friends. O próximo e acho que o último facto, porque eu já não estou a contar e já me perdi e na minha lista eu tinha uns a mais que eu não incluí, mas o próximo facto, ou o último facto, eu deixo para vocês, pessoas que me conhecem, deixarem nos comentários uma coisa que vocês sabem sobre mim, que eu ainda não mencionei, basicamente façam um show-off do vosso conhecimento sobre mim, é isso que eu estou a pedir. Foi este vídeo, eu efetivamente não sei se vocês vão estar a ver isto no meu dia de anos ou no domingo a seguir, mas foi para celebrar os meus 17 anos, finalmente sou uma Dancing Queen e há outra coisa, já também adoro Mamma Mia, eu sei que já não está a contar, mas também é outro facto. E pronto, foi este o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham dado para me conhecerem um bocadinho melhor e vejo-vos no próximo, ou não, porque eu agora vou para a escola e vou começar a fazer muitos testes e não sei se vou ter exemplo para gravar, portanto, até um dia destes, beijinhos! Tchau! Tchau!